Boa tarde Helo Lima, estamos aqui no motódromo, aqui em circuito Osmar Ferreira, tudo caminhando bem para a organização da prova, estamos olhando hoje a pista, caminhão-pipa aqui, trator para gradiando, já estamos montando a arquibancada, vamos ter a arquibancada coberta esse ano para ninguém passar frio e nem chuva, esperamos um bom número de pilotos, ano passado tivemos em torno de 100 pilotos, 103 pilotos ano passado competindo aqui e esse ano espero que seja bom assim e também talvez até melhor vai ser, muitos pilotos estão falando de vir, estão confirmando, apesar da greve dos caminhoneiros ter atrapalhado um pouco, mas agora está normalizando e a coisa está acontecendo e vai ser uma festa muito boa, muito bonita, a segunda etapa do campeonato estadual de motocross e teremos aí também pilotos do Paraguai, competindo, de Goiás também já confirmaram presença, outros de Mato Grosso também falaram que vem e os nossos pilotos aqui do estado, que estarão presentes aqui, dando um show de pilotagem para o público de Maracajú, a festa é muito boa, todo ano a gente faz, já é o 13º ano consecutivo que a Macross organiza e estamos fazendo tudo para receber bem os pilotos e fazer uma grande festa com o público, Maracajú gosta de motocross, é tradicional, o público vem mesmo assistir e faz uma grande festa e torce, a gente vai ter a supervisão da CBM, da FEMEMAS, Federação de Motociclismo, que vem oficializar a prova da nossa parte, toda a estrutura aqui montada, energia, água encanada, tudo nos conformes para receber os pilotos que vêm aqui competir e apresentar um grande espetáculo. Então, desde já estão todos convidados, o piloto, o povo vem para cá, que Maracajú é a capital da motocross nesse domingo. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto